Contratei um funcionário Eu tenho um funcionário Eu tenho um funcionário Apresento a vocês João, bom dia João Bom dia João, quero te passar aí né As coisas dos dias aí né João Primeiramente a sua calvista ridícula Tá A sua vida quem controla é eu Você não passa de um instrumento Tá Você não passa de um instrumento João Você tem que ficar aqui fazer seu trabalho E como eu falei pra você Que a única coisa que você tinha que fazer É não falar nada Apenas me escutar e fazer seu trabalho Tá Eu não quero ver nenhum atraso Eu não quero ver nenhuma pedrinha Nada Senão essa tua calvície nunca será curada Sabe por que João? Porque você nunca vai sair desse mercado Você nunca vai ter Um emprego de verdade Então se você perder esse emprego Você não vai conseguir nada na sua vida João Você não vai conseguir nada na sua vida Você tá me entendendo João? Então valorize esse trabalho Valorize Não gente Não me perdi não É assim que trata funcionário Funcionário é assim que tem que tratar Vocês não estão entendendo não Tá? Vagabundo vai começar Gente Não, não, não Gente, não Para Não fala isso não Gente, presta atenção Se você deixar vagabundo Querer te controlar Ó Ó Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Ele monta Ó Ó Se der a moral Ele monta Ele monta Então tem que tratar desse jeito Eu sei o que eu tô fazendo Eu sei o que eu tô fazendo, tá? Eu sei o que eu tô fazendo Tá? É o primeiro funcionário O primeiro Isso o que? Você também Pelo amor de Deus Isso o que? Isso o que? Eu vou pra academia Eu vou lá na academia Você quer enchendo meu saco Se não deixar eu tratar meu funcionário É a gente que vai pra ser tratado, tá? João É Autoramente, João Eu estou te pagando 100 reais aí o dia, né? A diária É Vai ter um pequeno corte Tá? No seu salário 50% aí, tá? Você vai trabalhar meio período Porque Eu fiz uns investimentos aí Comprei um freezer Numa geladeira Como você pode ver, João E Não tá dando certo Do jeito que eu espiavo Eu adoro você e um bosta Cala a boca que eu tô trabalhando Eu estou trabalhando, Henrique Não tá indo do jeito que eu esperava, tá? Então eu vou deixar você hoje aí Com o salário cortado Se você não trabalhar da Madeira Ideal Eu vou te mandar embora, tá? Porque você não passa de um número Você é um número Você é um número, João Nenhum patrão vai te falar isso Mas eu falo na tua cara Eu bato aqui no teu peito aqui, ó E falo pra você, João Você é um número Tá? Então vamos lá Petista safado Gente Para de defender o João Tá? Ele tá aqui pra trabalhar Ele tá aqui pra Pra receber carinho, não Ele tem que se lascar mesmo Tem que se lascar Tá? Senão ele vai virar um carrapato E virar um carrapato É a pior coisa que tem Neste mundo Tem que ser homem Agir com as próprias pernas Não é ficar sugando os outros, não Você é foda, irmão Parabéns pelo seu trabalho É isso, tô trabalhando aqui Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Comprei um armazém Olha a conquista aí, gente Tô muito feliz Ai, meu Deus Eu tenho pizzas aqui agora, gente Eu tô revolvendo, gente Tudo é graças ao trabalho do João João tá me fortalecendo Para de fiscal Deixa eu ir em paz Fiscal de viu Eu te amo, Bisteca Assinado Bagual É nóis Tá, vamos lá Gente Coloquei batatinhas no freezer O que vocês acham? Comprei aqui um refrigerador Temos manteigas Manteigas Vocês acham que tá bem abastecido Pra começar o dia? De 0 a 10 1 Sim Sim, não Sim, tá Sim, tá Sim, tá Sim, tá Sim, sim 10, 10, 10, 10 Beleza, tá todo mundo concordando Beleza Faz tempo que eu não venho no mercado Tô até ansioso, gente Tô até ansioso Tem quantos dias que eu não venho no mercado? Dois dias, né? Depois que eu abri aquela academia lá Tá Vamos começar, então Vou comprar aqui algumas coisas, né? Alguma coisa que deve tá faltando Olha quanto que o João me custa por dia 800 reais 80 reais Por dia O João tá me custando de gasto Isso é um lixo Isso é um lixo Um ser humano desse aqui Eu te amo, João Vem me Tá banido Pode banir em moderação Ai, pô Doente, porra Vou banir Tá, vamos lá Cara Nesse momento que eu tô, gente Eu sinto Que eu tenho que, né Pedir mais um empréstimo aqui Que eu já tô devendo 1800 Só que se eu pegar mais um empréstimo Vai me ajudar Sabe por quê? Pensa comigo, gente Eu pegando mais um empréstimo aqui com o banco Eu vou ter um inicial Um inicial De mil reais Pra me investir em frango E freezer Porque eu acho que frango É o que vai dar dinheiro no futuro Tá? Tá todo mundo falando não Mas eu vou fazer que sim Sabe por quê? Porque eu entendo da parada Já peguei Já vou comprar mais um freezer aqui Tá? Eu sei o que eu tô fazendo, gente Eu andei estudando aí Eu andei estudando Vamos comprar o freezer Vocês vão ver que vai dar certo Freezer Aqui, ó Freezer já Ih, não chegou não Cadê o freezer, gente? Calma, apaguei Já chega instantâneo já Que é É sedex, né? Beleza Vou botar o freezer aqui Aí, ó Ó o outro freezer aqui, ó Vamos botar os dois freezers aqui Beleza Confia em mim, gente Confia em mim Confia no meu potencial de Eu sei o que eu tô fazendo Tá? O freezer é a solução O freezer é a solução Tá? Ó, comprei o freezer Beleza Agora vou me encher até o talo de frango Tá? Vou botar umas galinhas A mãe do ruivo É ruivo Pizza, pizza, pizza Saco Aqui, ó Quatro franguinho Pra começar Quatro franguinho Beleza Caiu um na rua aqui, ó Ó Olha que delícia Olha que delícia, gente Joga no chão Joga no chão a caixa Olha que delícia Olha Olha Ih, não tá dando pra botar mais não Ih, meu Deus Calma aí Vamos tirar essas batatas Ih, não dá pra botar aí Meu Deus Será que eu fiz investimento errado? Meu Deus Vai poder ser esses frangos Tem duas caixas de frango É melhor comprar mais um freezer Vou comprar mais um freezer Calma, gente Eu sei o que eu tô fazendo Se eu comprar mais um freezer Eu vou ter quatro freezers Beleza Mais um freezer Tá, sobrou cem reais Eu tô devendo quanto pro banco mesmo? Eu tô devendo quanto? Beleza Chegou mais um freezer Vamos botar o freezer aqui no cantinho Tá Freezer no cantinho Beleza Agora é só botar os frangos Beleza Frango botado? Tá, 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 tá Mais um frango aqui Gente, quanto de lucro me dá um frango? Eu investi mil e duzentos em três Eu investi em três Trê Trê Eu investi Quatrocentos, oitocentos Eu investi mil e duzentos em freezer O frango, ele vai me dar um retorno de Quanto que vai dar retorno? Calma, deixa eu botar o freezer aqui Ixi, será que no sol vai derreter o freezer, gente? Será que no sol derrete? Hã? Aqui, ó Ó Calma, vamos ver aqui quanto de investimento eu fiz do frango, gente Ó, o frango, ele me rende Ele me rende Cinco reais? Não Não, gente Cara Um frango custa cinquenta reais, gente Não é minha cidade Era pra me investir Cara, o retorno do frango É pra ser trinta reais Não é pra ser trinta reais? Não, calma Não, vamos começar o dia Eu tenho cem reais na minha conta, gente Vamos fazer Deixa eu mexer no preço do frango Ó O preço de mercado é nove reais Vou botar trinta e cinco reais Que é o preço do frango Vai me dar um lucro de trinta reais Por unidade Quatro unidades vendidas Já vai me dar um lucro já de cento e vinte reais Nenhum dia eu vou conseguir lucrar A bagatela de mais ou menos Trezentos reais por dia Que já vai me dar o investimento que eu fiz dos três freezers De mil e duzentos reais Ou seja Mil e duzentos, trezentos Novecentos Mil e duzentos em três dias Que vai me pagar Em um mês eu vou lucrar trinta mil reais Não tá caro, meu Deus Eu investi mil e duzentos, cara Como que tá caro? Se eu Vamos botar trinta reais Vamos botar trinta Se eu botar trinta Fazendo a conta aqui Vai dar cento e vinte por dia Certo? Cento e vinte por dia É só esperar algum cliente Ó o frango aqui, amigão Frango Frango, frango Co, 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 co Por que que a batata tá cara, cara? Tá três reais a batata Vamos baixar o preço da batata Calma Dane-se a batata Eu não tô Cinco e cinquenta Meu Deus Eu tô no bairro muito pobre Não vai dar nem pra pagar o João Gente, compra o frango Amigão, compra o frango, amigão O frango tá ali Compra o frango Compra o frango, amigão Calma, alguém vai comprar o frango Alguém vai comprar o frango É só esperar A questão aqui é de esperar, gente Você é o pior empreendedor O frango é cinquenta Cara, pensa comigo Se os caras tão reclamando de trinta Cinquenta não vai funcionar Cinquenta não vai Eita senhora Pega uma galinha aí Como que tá cara Sua piranha Tá trinta reais A unidade Vinte e nove Vinte e nove, noventa e nove Vinte e nove, noventa e nove Senhora, senhora Eu abaixei ali o preço ali, tá Cara, promoção agora Me ignora, não Senhora, ei Ô do coque Ninguém vai comprar o frango, meu Deus João, João Trabalha direito aí, João Faz propaganda no frango Senhora, aqui Abaixei aqui, abaixei Cara, eu abaixei o centavo Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tô errado Vou fazer o seguinte Vinte e quatro, noventa e nove Vinte e quatro, noventa e nove Senhora, abaixa de novo, tá Desculpa até o jeito que eu falei com a senhora, tá Não quis dizer que você é piranha Vinte e quatro, noventa e nove pra senhora, tá Pega ali o franguinho, pega Será que ela vai pegar agora, gente Em dólar? Calma, é vinte e quatro dólares que eu coloquei? Calma aí É vinte e quatro dólares que eu coloquei? Tá em dólar não, real Como que você quer vender um frango? Você quer vender no preço de frango assado? Amigão Frango Frango Preços Vou botar pra você aqui na tua cara Você não deve comprar um frango Duzentos e oitenta e nove reais Eu ainda tô vendendo barato Eu tô perdendo dinheiro Olha aqui, ó Olha aqui, ó Onze e quarenta e nove Onze e quarenta e nove Onze e quarenta e nove Que isso? Frango inteiro congelado? Não, gente Quinze e noventa e nove? Não, gente Não é possível, não Que eu... Cara, eu investi mil e quinhentos reais Pensando nesse frango, gente Meu Deus do céu Eu investi mil e quinhentos reais Tava quanto? Quinze e noventa e nove Eu vou lucrar quanto aqui? Eu não vou lucrar nada Como que eu vou pagar esses frisas, meu Deus? Eu tô lucrando Você quer pizza? Calma aí que eu vou pegar Pegar as rodelas pra você Senhor Eu vou abastecer a pizza Não tem vaga Você ia deixar no chão? Será que alguém compra? Ela falou... Ela falou que o frango tá caro? Não, não é possível, mano Cara, eu coloquei quinze e noventa e nove Eu abaixei a metade do preço Se eu botar... Treze Treze reais Pega o frango aqui, senhora Ei, senhora A batata... Ei, ei, ei O frango aqui, senhor Tá na promoção Pega o frango ali, amigão Tá Frango de diferença Ei, senhora Tem um frango diferenciado ali atrás Pega o frango ali Tá Tá na posição que tua mãe deu a luz aqui, ó Vem, senhora Ei, psiu Tá me ignorando, gente Não acredito nisso, cara Já tô quase coringando, já Cara, como que... Treze reais Treze reais Um frango? A bosta de um frango tá a treze reais Como que ninguém compra? Doze reais É lamentável essa situação Gente, onde que eu errei? Valeu pelo... Obrigado por me seguir aí, rapaziada Você colocou treze... Cara, não tá dólar Eu não coloquei dólar, gente Deixa eu ver Ah... Cinquenta Ponto zero Tá certo agora? Calma Como que tá errado, gente? Mas é assim o preço, cara Onze... Valeu, Nerdola Onze e cinquenta O jogo é em dólar? Não sei por que você está reclamando de dólar O jogo é em dólar Não faz sentido vocês reclamarem de dólar É em dólar o jogo É tudo dólar Só que eu falo reais Cara, ninguém pega a bosta do frango E agora? Coloca dez Assim é igual a... Dez? Tem certeza que dez é melhor? Cara, parece que é frango vegano, cara Frango vegano? Valeu pelo sub, Paulo O frango, amigão Amigão Ei O cara beijou a meia boca Mas não pegou um frango de onze reais E agora, gente? O que eu faço, gente? Cara, não é possível, cara Eu tô com quinhentos reais Cara, João Tô trabalhando bem Mas eu não vou elogiar ele, não Vou elogiar ele, não Deixa acabar o dia Que eu vou conversar com ele Vou elogiar, não, gente Sabe por quê? Porque trabalhador Não pode ser elogiado, tá? Você tem que ficar esculachando o cara Pra o cara achar que ele Que ele precisa de você Não é manipulação Não é manipulação Se o cara Se você elogia muito O cara vai começar a achar Que é importante E assim não vai desenvolver Mais aquele trabalho Entendeu? É, é Aí tem que Entendeu? Deixa ele Deixa acabar Ih, amigão Vai me beijar? Olha o custo médio E o lucro Que fica embaixo Deixa eu ver Isso aí que você falou Custo médio e o lucro Lucro de cinco reais Cara, como que eu vou lucrar Cinco reais por frango? É muito pouco Calma Vamos botar Tava quanto? Tava onze quanto? Tava onze quanto, gente? Onze e cinquenta, né? Cara, se eu botar Se eu botar Dez reais Cara, dez reais Acabou o dia Eu não vendi nenhum frango O dia acabou Eu não vendi nenhum frango Meu Deus Eu perdi um dia de trabalho Cara Calma aí, gente Já sei Já sei De que é a culpa João Você não falou Do frango Pra ninguém Eu falei De manhã Pra você Pra você Divulgar o frango Seu filho É do uma puta Eu vou te mandar Imbora Eu falei Pra você Miserável Tá demitido Você tá demitido Você tá demitido João Tá? Não precisa voltar Amanhã aqui A culpa é dele, gente Pega as suas coisas E suma Já foi embora? Nem quis conversar? Eu mesmo Eu sei Eu sei O que eu tô fazendo Rapaziada Né? Vocês ficam Força João Como se ele Tivesse passando Uma situação Humilhante Não tá Eu sei O que eu tô fazendo Eu mandei ele embora Eu vou assumir o caixa Eu vou abastecer E eu vou fazer Meu negócio Vamos ver quanto Que me deu de lucro Você vai ver Que o lucro Vai ser o dobro Do que quando O João Tava trabalhando aqui Cara 570 reais Não tá dando lucro Eu não consigo fazer Mil reais por dia Eu tenho certeza Tenho certeza Valeu Luke Estamos aqui mais um dia Eu tenho certeza disso Vamos só comprar Umas mercadorias aqui Gente Com esses 500 reais Eu não vou investir Os 500 reais não Pra deixar dinheiro Caso eu precise Então vou comprar Manteiga Que eu vi ali Que é gelado Cereal Sal Que tá mais barato O que mais? Alguma sugestão? Vocês acham que eu tenho que comprar Valeu Luke Pizza Mas não vendeu os frangos Gente Não tem lugar pra botar pizza Nem vendeu os frangos ainda Os freezer Tá cheio ainda Os freezer Vamos fazer o seguinte Vamos comprar tudo de pão Pão é bom Todo mundo come pão Pão e frango Gente Academia da smart Pão puma é smart mesmo Pão Homem de verdade Come pão de sal Pão puma Não tô querendo dizer nada Não quis dizer nada Tá gente Não tenho nada contra Não quis dizer nada não Inclusive Café Café é boa Boa Café é boa cal Boa cal Quem que deu essa cal? Comprar cafezinho Aqui ó Dois pacotes de café Beleza Eita Vamos começar com o pão Me encher aqui de pão Vocês vão ver que eu vou enricar agora Jogar no lixinho Aqui ó Pão até o talo Pão até fazer Pão até o talo Academia do pão Quer dizer Mercadinho do pão Gente Pão não tem erro Pão sempre vende Pão sempre vende Pão sempre vendeu Eu nunca vi um lugar que não vende pão Padaria Exatamente Padaria Padaria Pão até entupir Vai só Viver de miolo Aqui ó Sucrilhos Sucrilhos e pão Sucrilhos e pão Sucrilhos e pão Não tem erro Ei senhora Você quer um pão? Quer um pão meu senhora? Você quer? Hum Eu tô vendo que você tá Com uma baguete aqui Se você quiser Tô brincando gente Tô brincando Tá Vamos lá Coceira Coceira no nariz Vamos botar aqui os pãozinhos Ai que saudade da minha academia Gente Eu deixei meu cachorro lá na academia Gente Tava passando fome o cachorro Eu vou voltar pra lá Tá E aí O que vocês acham? Tem muito pão Eu vou guardar esse daqui Guardar aqui no meu estoque Cafézinho Cara Eu não queria assumir o caixa Voltar a essa função Eu acho que eu vou contratar De novo gente O João Acho que eu vou contratar De novo o João Gente Eu não quero mais trabalhar Com caixa Sabe? Não quero mais não Isso aqui é o que? Manteiga né? Botar no freezer A manteiga Faz o L Bipolar Ai gente Eu não gosto de trabalhar Sabe? Eu gosto que os outros Trabalhem para mim Eu não sou um homem Para me trabalhar Não nasci para ser CLT Eu não nasci para trabalhar Como CLT Eu não nasci para trabalhar Pegaram a visão? Vamos lá Tá Agora é só Acho que dá para abrir né? Tá faltando alguma coisa? Tá faltando arroz Farinha Um monte de coisa Mas Dá para aguentar o dia né? Vamos abrir O dia está começando hein? Tá começando Vou ter que assumir o caixa hoje Ai meu Deus Estou nervoso Primeiro dia sem o funcionário Esse funcionário já estava Uma semana aqui cara Tem uns 3 dias que eu não jogo o jogo Já estava uma semana o funcionário Meu Deus Eu estou arrumado gente? Eu estou arrumado? Volta João Não vai voltar Não vai voltar Eu não preciso do João Eu sou homem Para me sustentar Tá? Eu não preciso de ninguém não Bom dia Bom dia Seja bem vindo pessoal Fica à vontade tá? Fica à vontade Eu estou atendendo vocês A partir de hoje tá gente? Bom dia senhora Seja muito bem vinda tá? O macarrão vai chegar amanhã senhor Ei Bistecone Estou deixando minha contribuição aqui Valeu Cauê Muito obrigado cara Pelo cincão Bom dia senhora Tudo bem? Só sucrilhos e manteiga senhora? Está passando necessidade? Pega alguma coisa de verdade tá? Obrigado Sacola de batatas está na bunda de tua mãe Tá? Vejo que você está pegando nosso frango Isso é muito bom senhora Tá? Isso é muito bom tá? Trinta centavos de troco Você gostaria de deixar esse trinta centavos Para as crianças carentes? Vejo que o seu silêncio É um sim né? Eu vou entender como sim Tá você não quer né? Não está deixando eu te dar teu troco Sua miserável Vou te dar essa de moedinha aqui De cinco centavos tá? Você gosta de um centavo? Meu Deus eu passei do tonto Ah mas você está passando necessidade Leve esses quarenta centavos aí Fala aí amigão Boa noite Bom dia Careca né? Evita entrar aqui tá? Sem boné Sem entrar aqui de novo Vou te quebrar no pau Fala aí amigão Bom dia Tudo bem? Trinta e quatro reais e vinte centavos Tá amigão? Tenho um ótimo dia Muito obrigado tá? Fala É o justiceiro aí Voltou né? Vejo que você está com a camisa vermelha O que aconteceu com aquela camisa preta Com a caveira? Hum? Seria Ai cara Todo mundo só reclama Eu já estou pensando Tudo bem Fala aí amigão Vai levar só o arroz né? Cinquenta reais pra seis reais É a sua sorte É que o dia está só começando Eu não mudei o preço do café Eu não mudei o preço do café Eu estou ganhando cinquenta centavos do café Cara eu estou ganhando cinquenta centavos do café Isso é possível Nove reais Beleza Esse pão Beleza Tá Desculpa o senhor Que eu estou sem funcionário Eu tive que mandar o rapaz embora Peguei ele roubando banana Você acredita? Roubando banana Tive que mandar ele embora Situação né? Realmente bizarra O ser humano pra roubar fruta no mercado dos outros É lamentável né gente? Lamentável Não estou entendendo a graça rapaziada Vocês estão dando risada O cara Peguei o cara roubando o cara Cara qual que é a graça? Vocês acham engraçada a pessoa roubar meu rapaz? Meu lugar Roubar Eu trabalhando O cara está me roubando Obrigado aí todo mundo está seguindo viu? Seja bem-vindo todo mundo Seja bem-vindo Seja bem-vindo todos Investe em farinha de qualidade Farinha de qualidade só com o Cariane Fala senhora Investe em farinha de qualidade Vou investir Obrigado senhora Bom dia senhor Seja bem-vindo tá? Seja muito bem-vindo tá? 11 reais Beleza Fala Salzinho né? Salzinho Vou te dar seu salzinho aqui ó Obrigado senhora Batatinha É só uma batatinha amigão Passa a necessidade né? Tá comendo batata? Fala careca Careca não Calvo né? Obrigado Farinha vai chegar amanhã tá? E aí senhora Tudo bem? 25 reais de troco né? 10, 10 Mais 5 Com mais 1 real Com mais 40 centavos Obrigado Bom dia Seja bem-vinda tá? Seja bem-vinda ao Mercadone Aqui tem promoções especiais Preço justo E aqui você é bem tratada sempre Sempre trato muito bem os clientes Muito bem Amo todos os clientes Vou até te dar 10 centavos aí Que você tem cara de pobre Tá? Obrigado Fala Bom dia Calvo né? Tu parece aquele cara do Facebook lá? Como que é o nome dele? Washington Como que é o nome do cara do Facebook? Parece com você cara Ai meu Deus Esqueci o nome dele Como que é o nome dele gente? Do cara do Facebook? Mark Zuckerberg Já falava pra você senhor? Tá com moleira aí tá? Com moleira aí Absurda cara Essa é a versão pobre dele Seja bem-vindo viu? Te dá 2 centavos de trocar a mais 2 sal amigão A fazer o que que é esse sal? Posso perguntar? Já tá com o olho pálido Já deve tá usando droga até o Deve tá botando na bunda esse sal 20 e 50 Beleza Obrigado Vem amigão Já tô cansado Não quero mais trabalhar não Quero mais trabalhar não Gente Gente É o seguinte Eu tô cansado Tá? Eu tinha um funcionário Não quero trabalhar mais Acabou o dia Tá? É É isso Vai embora gente Vai embora gente Não pega a pizza não Que eu não botei o preço ainda Deixa eu botar o preço aqui 7 reais pra 5 reais Tá bom né gente 7 pra 5 7 pra 5 tá legal né Meu Deus Deixa eu ligar a luz Acho que esse povo Não vai embora não Vou mandar pro João Olha a situação do mercado João Volta pra mim Eu tava errado Será que se eu contratar Ele vem hoje ainda gente Já é 8 da noite né gente Vou contratar Volta pra mim João Será que ele volta gente Vai voltar gente Em nome de Jesus Eu não vou atender esse povo todo não Volta João Por favor João Por favor Volta hoje João Ô João Obrigado por me perdoar Cara Eu tava errado João Esse povo aqui Isso aqui é tudo vagabundo Isso é tudo miserável Eu tô no bairro de pobre Você merece ganhar bem Nesse bairro de pobre Essas pessoas aqui Só tem pobre aqui João Vagabundo tá usando terno Mas é tudo crente Crente não gasta dinheiro Crente é pão duro João Eu fui garçom um ano Trabalhando de buffet de crente Crente não investe E tem uma igreja aqui do lado É por isso que não tá dando certo Não tá crente Não tá comendo A gente tem que fazer uma parada Vamos fazer junto João Vamos fazer junto tá Você vai Ó Tá me dando gelo Tá me dando gelo né Desgraçado gente Não devia ter recontratado ele não tá Devia ter recontratado não gente Acho que eu vou mandar ele embora de novo Cara não dá Eu tenho que fazer meu próprio Eu tenho que trabalhar com as minhas próprias mãos Sabe por que Esse cara vai me passar a perna Se eu entrar em sociedade Não Não é bipolar não Não é bipolar não Se eu entrar em sociedade com ele Ele vai me passar pra trás Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu vou voltar pra minha academia lá Eu vou largar esse mercado Vou voltar pra academia Pelo amor de Deus Eu devia ter investido meu dinheiro na academia Quanto que eu tô devendo pro banco Vou fazer umas contas aqui Enquanto eu tiver um trabalho Igual um escravo Meu Deus o aluguel tá batendo na porta Gente Vocês acham que eu devo pagar tudo já? 600 reais de aluguel Sim Deixe o João em paz Não proteja o João Não proteja o João E não começa aqui esse papo de lamentável não Tá? Funcionário tem que se fuder A vida é assim Se tá trabalhando Tem que lascar Por que que vocês acham que o nome é trabalho? Pra se lascar mesmo Eu só tô usando ele Tá? Se não fosse Se o nome não fosse trabalho Seria De Tranquilidade Para de proteger ele Vou fazer o seguinte Eu vou investir em mais um caixa E vou contratar mais um funcionário Gente Eu contratando Pensa comigo Eu contratando mais um funcionário Se o João começar de com doce Começar de muita gracinha Eu dou uma bicuda na bunda dele Boto mais um Entendeu? E aí fica tudo bem Sabe por quê? Porque eu não boto minha mão na massa mais Eu não trabalho mais com caixa Eu sou empresário Eu sou empresário Se eu tenho mulas aí Pelo mundo aí Desesperado Atrás de emprego Só tem mula Tem capacho Por aí Desesperado Igual esse fodido Ele não tá ouvindo o que eu tô falando, tá? E aí, João amigão Como é que tá indo aí, seu? Obrigado por ter voltado, viu? Eu te amo, João Se eu tenho mulas igual o João Vagabundo igual ele Pessoas igual ele Miseráveis Eu claramente posso contratar outro E usar ele Ele é um número pra mim, gente Entendeu? Só que eu tenho que fingir Que eu gosto dele pra ele, né? Entendeu? Se manter a cabeça no lugar E trabalhar bem Trabalhar feliz Porque a clientela quer ver Funcionário feliz Ninguém, nenhum cliente quer Você é falso, não Gabriel É o mundo empresarial, Gabriel Você não entende nada de empresa Você não entende nada Tá? O mundo de empresarial Ele é sujo Ele é sujo João, muito obrigado, tá? Por ter voltado Obrigado aí Pelos seus lucros, tá? Eu fiquei metade do dia aí Atendendo o caixa Vou falar pra você, João Admito Você trabalha melhor do que eu Tá? Obrigado E por esse dia maravilhoso Até mais Trabalho cacete Um pobre coitado desse aí Deve estar passando necessidade Na casa dele, gente O dia foi positivo 650 reais O que vocês acham? Ah, tá bom, né? Tá bom Olha, o espaguete aumentou, hein? Bom dia, João Meu amigão Dá um abraço aqui, João Dá um abraço Vamos dar um abraço Pela suposta Tá, João? Falando seu ouvido aqui Eu sei que você não tem Outro emprego, João Eu sei que você não tem Outra oportunidade de emprego Não olha pra trás, não Se você der mole comigo Eu vou te mandar embora E aquela mulher que tu tem lá Vai te humilhar todo dia Porque você é um desempregado Sem futuro, João Você é sem emprego Você não é nada Você precisa de mim Tá? Você precisa de mim Desgraçado Então trabalhe Eu quero ver mil reais Quando acabar o dia, João Eu quero ver mil reais Tá? Desgraçado Gente, gente Vou explicar pra vocês Parece Que eu tô humilhando ele Parece que eu tô pegando pesado com ele Mas não tô, não Tá? Isso aqui, gente É uma pressão Que toda empresa tem Toda empresa tem esse tipo de pressão Isso aqui é uma empresa Isso aqui não tem amizade Aqui não tem amizade Eu sou empresário Sou empresário Não tem que ter amizade, não Tá? Só tem que ter trabalho Só tem que ter lucros Dinheiro Nota em cima de nota Eu quero nota Em cima de nota Eu quero nota Tá? Tá ouvindo, João? Eu quero notas Vamos lá Vamos comprar mais um caixa aqui Força, João Para de proteger ele Valeu pelos cinco reais, Anônimo Final da live Eu ligo as donantes Tudo, tá? Comprar mais um caixinho aqui Meu Deus Investi quentos reais, gente Para me ajudar, João Chegou já João É o seguinte, amigão É o seguinte, amigão Comprei mais um caixa Vou te ajudar hoje Vou deixar você bem no canto Lá, isolado Lá, lá na área de Fica aqui na área dos freezes, tá? Fica bem isolado aí Porque eu não quero olhar na tua cara Enquanto você não dá o lucro Que eu te falei, tá? Enquanto eu que sou o chefe Vou ficar aqui bem no meio Aqui, ó Tá? Ficar bem no meio aqui Beleza, João? E calado Cara, eu não quero que você dê um pio Eita, João Tá sem coisa Eu vou deixar a loja aberta Enquanto eu faço as compras Deixa eu ver o que tá faltando Fazer as anotações Olha só Só tem arroz, café e pão Tá faltando queijo, ovos Água, né, gente? Água, né? Tá faltando água Água, queijo e ovos Vamos lá É isso mesmo que eu vou comprar Mais um funcionário João tá aí pra se fuder, tá? João tá aí já pra... Ele dá conta, ele dá conta Eu tenho 150 reais pra investir 150 reais Vamos lá Cereal O que mais? Cadê a água? Espaguete Espaguete Tá subiu o preço do espaguete, gente Vocês acham que eu devo investir no espaguete? Leite já tem Vou investir e comprar uma caixinha pra testar Aqui Queijo Cadê a água? Duas caixas de água De água Tô soluçando E a academia? Faleu não A academia tá lá A academia tá lá Deixei Amanhã Amanhã eu vou lá na academia Beleza, gente Vamos botar umas águinhas aqui Junto com os ovos Beleza Botar umas águinhas aqui Tem que misturar as águas, né? Botar os leite no meio Que leite tem que botar no meio, né, gente? Leite não é no canto não, né? Quem conhece de leite sabe do que eu tô falando Quem conhece de leite aí sabe Que leite é no meio, né? Beleza Leite no meio Fazer o quê? Tá Mais ou menos isso mesmo Tá, agora o queijinho Eita Cuidado com essas ajoelhadas Senhora Cuidado O João e Sudoeste Uma peça Foda-se a ele Salve Bispecola Obrigado pelas leites Salve, Jorel É nóis Você viu ali a safada, gente? Tentando chamar minha atenção Porque sabe Que eu sou empresário Sabe Que eu tenho Pataco Ela sabe Ah, essas mulherada Vamos botar aqui um Ela sabe Que eu tenho Dote, gente Já tá querendo chamar minha atenção Pobre coitado do João Não tem chance nenhuma Com uma mulher dessa, gente Não tem chance nenhuma Mulher não gosta de pobre Igual o João, não, gente Tá vendo ali? Cara, por que que meu caixa Tá cheio, João? João Infelizmente eu tive O caixa deu problema ali Tá, João? Mas você assume pra mim Assume pra mim aí, amigão Como é bom ser patrão E poder extorquir Funcionário Eu não nasci pra trabalhar Como CLT Eu não nasci Ai Vida de patrão Não é fácil Jacumi Carran O Gida da Vinando Eu sou CLT Eu sou brasileiro Com muito orgulho E o João é um fracassado João O preço do queijo O preço do queijo, meu Deus Meu Deus Cinco reais O preço da água 3,70 Legal Legal João, meu caixa Tá com problema João Você pode assumir Valeu, olha Você pode assumir pra mim Vou mandar um ou dois Ou dois funcionários Pra você aqui atender, tá? Pessoal É o seguinte, pessoal Esse caixa Tá com problema Tá? É, o João vai assumir ali, tá? Porque ele é funcionário Eu amo muito ele Tá? Não vou assumir não, viu? Não vou assumir não, gente Aí, João Pega Contrata outro funcionário Passe fode junto com o João KKK Ainda bem que eu não sou o João Pé de feijão Fracassadão O João é um bundão E eu sou o patrão E eu sou o patrão Eu sou um controlador E ainda hoje eu vou mandar ele embora João vai passar necessidade Não vai levar o alimento pra família Porque vai passar fome Porque vai passar fome Vai passar necessidade Porque eu sou o patrão Gente, calma, gente Calma, gente Eu não tô nessa maldade com o João, não Vai embora não, gente Calma, gente Vai embora não, gente Tô brincadeira, tá? Eu não vou mandar ele embora, não Calma, gente Calma, calma Eu não vou mandar ele embora, não Valeu por me seguir, seu madruga O quê? Seu madruga? Vou dar um VIP pra ele Ih, foto de anime Aí não vou dar VIP, não Foto de anime, não Não, não, não Seja bem-vindo aí, cara Gosto muito quando vocês vêm pra cá Eita peste 8h20 da noite, ó Tá cheio de cliente no meu caixa Como que eu resolvo isso? Pela, João Vou analisar seu trabalho aqui, tá? Cartão Boa, João João, é o seguinte Posso conversar com você Depois que você acredita essa senhora? João Tem como você fazer uma hora extra hoje? Já é 9h da noite Já E o mercado tá cheio, João Eu tô com uma dor Eu tô com uma dor Ai Ai Eu tô com uma dor nas costas, João Ai, João Ai Faz esse trabalho pro pai Atende essa senhora Desculpa, senhora Atende essa senhora aí Tá? Vai vir ali Vou pedir os clientes ali Gente Vai lá Cadê minha gaita na minha mesa? Ainda bem que eu não sou CLT Ainda bem que eu sou patrão Vida de patrão Vida de peão Vida de patrão Vida de peão Bom dia, senhor Boa noite, tá? Vim atender aqui o senhor Porque eu tive um dia cansativo, tá? Com esses funcionários aí Vou falar Vou desabafar com o senhor Contratei um Tá vendo aquele cara ali? Fracassado Tá? E Os caras não trabalham direito, amigão Os caras não trabalham Pagam dinheiro Um absurdo Tem que pagar Eu sei que você me entende Você é empresário Você tem cara de empresário Paga um salário Com o cara Tem todo um trabalho Vagabundo, ó Trabalhou nada Nada, nada, nada Obrigado aí Boa noite, tá? Todo mundo foi embora Vou conversar com o João agora João é o seguinte João Depois desse dia aí Estressante Estressante Que eu vejo Que a gente teve Desse dia trabalhoso Que a gente teve Eu atendi ali Por umas 20 pessoas Atendeu umas 10 15 Eu não vi Quanto você atendeu Vou falar pra você Você me decepcionou Muito, tá? Eu tô vendo aqui No caixa ali Eu tava vendo ali No computador 700 reais, João Falei pra você Que tinha que fazer Mil reais Não dá pra ficar Na empresa Desse jeito Se você Não me trazer Um retorno Até amanhã Vai ser difícil Essa situação Tá? E digo mais Tá tudo sendo gravado Tem uma câmera ali, ó Eu vou te mostrar aqui, ó Ó Tá todo mundo Do meu lado Não tá, gente? Vocês estão Do meu lado Não estão? Todo mundo sabe Que patrão É desse jeito É desse jeito Vocês estão Apoiando esse homem, gente Não Não, gente Para com isso João Você tá demitido Ai Ai, ai Tô com lucro De 700 reais Amanhã Vai amanhecer Tudo abastecido Ah Eu não preciso De ninguém Beleza Ai, ai Esse dia foi produtivo, gente Foi produtivo